Alguns tipos de cansaço que você deveria conhecer. O primeiro é o cansaço físico, quando o seu corpo está estressado, fadigado. Junto com esse cansaço físico, vem alguns sintomas, como por exemplo, dores de cabeça constante, o sistema imunológico debilitado, tensão muscular e outros mais. O segundo tipo de cansaço é o cansaço sensorial. Isso acontece quando o seu cérebro está cansado de muitos estímulos, como por exemplo, luzes, músicas, ouvir muito o problema dos outros, redes sociais, vídeos e etc. O terceiro cansaço é o cansaço emocional. Você sente uma enorme ausência de vontade. Junto com isso, vem lampejos de irritabilidade, se sente muito irritada durante o dia e às vezes sente até uma enorme preguiça. O quarto cansaço é o cansaço que nós chamamos de cansaço por ambição. Isso acontece quando você começa a colocar força de forma demasiada em suas metas. Então você começa a viver no futuro, você pensa muito, planeja muito e executa pouco. E vem um cansaço enorme, porque você começa a criar muita expectativa sobre aquela meta ou sobre aquela ambição. E aí E aí E aí E aí Amém.